Também quer aprender, bebê? Quer aprender? Eu quero mexer na lãzinha, mamãe. Então, vamos lá. Aqui eu fiz com 85 e 85 pontos, 170. Fiz uma barrinha de 40, dobrei, regulagem 7. Mudei pra 8, são 3 fios da linha, ou fio, 100% poliéster, 130 carreiras, aumentei 12 agulhas para manga japonesa. Nas costas, eu fui reto por 100 carreiras e tirei. Na frente, eu aumentei aqui os 12 pontos, depois as 130 carreiras. E aí, eu fiz 10 carreiras e comecei a tirar 1 ponto cada 3 carreiras até o fim. Fiz separadamente, depois eu coloquei metade daqui até as costas na máquina. Fiz 10 carreiras, mais uma carreira, em regulagem maior e 10 carreiras.